Olá, meus amigos e minhas amigas de Pernambuco. Aqui é o deputado federal Fernando Rodolfo. Quem me conhece sabe que eu não tenho medo de falar o que precisa ser falado sobre esse governo de Pernambuco e sobre esse governador. Pois bem, o assunto aqui é o decreto do governador Paulo Câmara. Esse toque de recolher, esse toque de restrição que foi decretado aí pelo senhor governador. Pois bem, eu tenho aqui algumas considerações a fazer. Primeiro, o que é serviço essencial e o que não é serviço essencial? Quem é que define isso? É a cabeça do governador? É da cabeça dele que ele tira essa ideia do que é essencial e do que não é essencial? Eu não consigo entender algumas coisas, como por exemplo, a igreja. A igreja é ou não é um serviço essencial? A igreja pode funcionar em Pernambuco durante o dia, mas não pode à noite. Pode de segunda a sexta durante o dia, mas não pode nos finais de semana durante o dia. Quem definiu isso? Qual é a base científica para isso? Qual é a base lógica para isso? O bar e restaurante não pode funcionar, porque o governador diz que o bar provoca aglomeração. Ora, o que é que provoca mais aglomeração? É o bar com as restrições, com o distanciamento das mesas, com as regras colocadas à mesa, ou a fila do banco? Porque na porta da Caixa Econômica, por exemplo, é uma loucura. A fila é quilométrica. O auxílio emergencial está voltando. As filas quilométricas que a gente viu vão voltar também. O que é que provoca aglomeração? É o bar? É o restaurante? É a igreja? Ou é o ônibus lotado, governador? Parece que falta curso, falta coragem, falta firmeza de decisão no seu governo. Falta competência, governador. É isso que falta, competência. O senhor está fazendo isso com o mantra da pandemia. Tudo bem. A pandemia, o enfrentamento à pandemia exige certas medidas. Mas nós não vamos aceitar e não vamos ficar calados com essas medidas que o senhor está tomando aí, sem a menor lógica, sem o menor sentido. Isso é um absurdo que o senhor está fazendo. O senhor está matando o povo de Pernambuco de fome. O senhor está matando a economia de Pernambuco. O senhor está criando uma nova pandemia no estado de Pernambuco, que é a pandemia da fome. Governador, como o senhor é irredutível, o senhor não sabe o que é depender do salário mínimo, o senhor não sabe o que é depender, o senhor não sabe o que é trabalhar de dia para comer à noite, o senhor não sabe o que é isso, o senhor não sabe. Então, como o senhor não vai mudar o seu decreto, porque eu não sei o que é que tem no seu coração, na sua cabeça, vendo o povo sofrer e ficando... parece que acha bonito. Faz o seguinte, está chegando agora aí o IPVA, o boleto do IPVA. Decreta um lockdown também no recebimento do IPVA. Diga que Pernambuco vai abrir mão de receber na data isso aí. Dê um prazo, deu um prazo bem longo para o povo pagar. Sabe, a Compesa, que já presta um péssimo serviço, mas vai mandar a conta no final do mês para o cidadão. Ele vai pagar com o quê? Se ele não está trabalhando. Me diga como é que ele vai pagar. Como é que vai pagar a conta, governador? Com o dinheiro de onde? Vai cair do céu? Governador, mão na consciência, mão no coração, governador. O senhor, repito, está provocando a pandemia da fome em Pernambuco. Indo na onda dos outros, o que é pior. Ah, São Paulo decretou lockdown, vamos fazer em Pernambuco. Brasília decretou. Vamos fazer aqui. Sem explicação lógica para o que o senhor está fazendo. Essa aqui é a minha indignação, que é a indignação de muitos no Estado inteiro. Os músicos esses nem se fala, né? Já falei tanto aqui. Está todo mundo vendendo. Agora, o senhor tinha proibido antes desse decreto aí, o senhor tinha proibido os músicos de se apresentarem nos bares. Esses já vêm sofrendo há muito tempo. Quer dizer, não resolveu nada, né? O senhor tirou o pão dos músicos para nada, porque, segundo as estatísticas que o senhor apresenta, a pandemia está lá em cima. Então, governador, o meu pedido é esse. Já que o senhor não gosta de mim, eu sei disso, não tenho problema nenhum, não estou aqui para lhe agradar, mas pense no povo de Pernambuco, povo que eu também represento como deputado federal aqui em Brasília. Essa indignação está colocada e vou continuar defendendo essa ideia até que o senhor apresente os argumentos lógicos para esse decreto que está fazendo o povo de Pernambuco começar a passar fome. Obrigado.